oi 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 bom dia pessoal bem tudo bem hoje muita volatilidade nos gráficos a volatilidade bem forte mesmo e não olhei os eventos se tem a ver com os eventos alguma coisa assim mas os gráficos estão não digo não respeitando mas eles estão assim muito voláteis vocês viram a troca a troca agora aqui de dinheiro na mão eu tava esperando esse momento aqui ó fiz minha análise esperando esse momento onde estão topos e fundos aguardei essa região aqui ó para entrar só que ele tocou e reverteu tão rápido que no fim eu me livrei da região olha só como eu falei para vocês que o movimento está tão quando os movimentos estão assim eu procuro ver com isso eu procuro trabalhar bastante o volume nesses momentos como assim cadu o volume mostra um pouco de do do fluxo de movimentação de grana no mercado eu consigo ver a intenção a intenção daqueles que estão comprando e vendendo tem muitas pessoas que trabalham no suporte resistência assim tocou no suporte compro tocou na resistência vende não não é assim e espera aparecer um candle que demonstre que houve reversão da força naquela região houve demonstração de mudanças de vontade entre vendedores e compradores houve aí sim aí você vai lá e faz sua entrada que nem essa entrada que eu fiz agora ele não me mostrou um candle assim de compra tão perfeito para fazer a minha entrada porém pelo volume aqui ele me mostrou que tem o que comprador na região então eu fiz minha entrada minha probabilidade aumentar para fazer a compra e o que que aconteceu fiquei no zero a zero mas vocês olha só olha só no fim eu acabei não vencendo ou não tendo êxito aqui por um atraso na minha entrada agora que tem comprador na região tem o gráfico mostra isso o volume financeiro de movimentação que mostra isso é uma região onde o gráfico aqui começa a demonstrar que está perdendo força de queda a média móvel ela começa a trabalhar quase que reta ou seja fazendo o que a lateralização conseguiram compreender agora começou a perder força de compra de novo vamos deixar aqui esse gráfico vamos partir para outro aqui eu tinha uma análise é uma região aqui de um possível Fulbeck né onda 1 uma possível onda 2 e uma onda 3 por que eu digo possível porque por enquanto é uma possibilidade esse suporte aqui é um suporte excepcional não excepcional mas é um suporte em V ele suportou toda essa região aqui esse suporte também aqui muito bom suportou todo o suporte esse suporte aqui então olha só o tamanho das pernas praticamente eles seguraram um belo suporte só que o preço está caindo caindo, está caindo por isso que eu falo para vocês que hoje o gráfico está bem está bem volátil e eu vou falar para vocês eu não gosto muito não quando o gráfico está muito volátil assim saca do mundo você não gosta de liquidez não gosto gosto de liquidez mas existe diferença né em liquidez e de negociação existe uma atenuante aí nessas regiões de movimentos principalmente opções binárias bom eu fiz uma entrada aqui nessa região por quê? porque o candle veio aqui engolindo né toda essa região tocou naquele suporte que eu falo para você suportinho e ver nesses três suportes aqui são suportes fortes e aqui eu mostro o quê? deixou um paviozinho bem curtinho nessa região aqui que já foi difícil de passar o preço e os compradores operarem de forma tranquila aqui ele vai se manter por aí agora o perigo é como eu falei para você a questão da liquidez da volatilidade o preço subir muito aqui tocar e reverter nessa região que lá atrás temos o quê? temos um suporte em ver mas deu bom então é isso pessoal tomem cuidado quando o gráfico os gráficos estiverem assim ó muita sombra ó muita sombra ele fica tá muito volátil em segundos ele pode reverter uma operação o ideal é aguardar um pouco para entrar nas operações esperar o gráfico normalizar tá bom? te vejo no próximo trade te vejo numa próxima aula até mais fui tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti